Chegou sua vez de ganhar essa M9 Marble Fade de mais de 5.500 reais É galera, o sorteio do mês de setembro chegou Pra participar é só me apoiar lá no csgo.net Utilizando o meu cupom FELIPEIRA Que além de ter a chance de ganhar essa skin, você ganha 40% bônus no seu depósito Depois é só preencher esse formulário que tá indo na descrição do vídeo E boa sorte Salve rapaziada, a FELIPEIRA na área Mais um vídeo se iniciando suave Galera, bora lá Nessa semana mesmo eu trouxe um vídeo galera Que eu procurei csgo nos sites piratas No torrent, no google O csfalso E galera, eu fiquei com muito medo daquele vídeo Porque é um cs lá que eu tava instalando detectovírus pesado E aí eu fiquei com medo Eu não consegui jogar nenhum jogo Porque não valia a pena fazer um vídeo E de repente eu ia perder até o canal Que é possível, acontece isso daí A galera hackeia o pc e pega o canal da pessoa Um monte de coisa, eu fiquei com medo demais Eu admito com vocês que não tava certo aquilo lá não E hoje é o seguinte, a gente vai baixar aqui um csgo Que não é uma versão oficial, mas eu acho que não tem vídeo Relaxa E a gente vai fazer uma gameplay de verdade Se tudo der certo Pra vocês vai ser a primeira versão do cs Mas calma galera A primeira versão criada é uma versão beta Tá ligado? Que os caras conseguiram encontrar E disponibilizaram O menu é todo diferente É muito doideira E vamos nessa Dashskins.com.br O melhor marketplace de skins nacional Ó galera, eu formatei o pc Tá limpinho E vamos pra essa loucura né Rapaziada, o site esse aqui ó Tá em russo Não acho que dá pra colocar em inglês também Mas em russo fica mais brabo ó Que é tipo os caras do Half Life Nesse mesmo site galera Eu consegui baixar a versão beta do cs Que é essa aqui ó, de 2011 Eu fiz um vídeo já Só que eu vi outros downloads que tem aqui mano E tem ó, Counter Strike Beta E eu vou baixar a versão beta 1.0 Ou seja, é a primeira já feita De 19 de junho de 1999 Que nem tá aqui ó Não é tipo 1.6, tá ligado? Olha o menu como que era disso daqui mano Que negócio mais caseiro velho Então vamos baixar isso daqui ó E ver no que dá pai Nossa estranho, é o executável velho Ó galera, tem até uma explicaçãozinha aqui ó De como jogar Tem as armas que existem ó Oxi, só tinha Glock Mano, vamos descobrir na hora Mano, não sei galera Vamos abrir aqui o instalador Eita, tela vermelha mano Ok, let's go Olha no que eu tô me metendo Mano, será que eu vou baixar esse negócio de vírus de novo mano Acho que não Beleza, depois de alguns passos Você vai dar double taps Que que é isso? Sei lá mano, vamos dar start Que isso mané Vamos dar um continue new aí Pra ver o que acontece Aqui ó, beleza Aqui eu vou escolher ó Tá, poxa Mano, isso aqui tá dando medo galera Olha essa tela aqui Sua instalação foi completa Beleza Instalou galera Vamos dar uma olhada na pasta Como ficou aqui Mano, tem toda uma explicação galera Dos caras que disponibilizaram Foi bem feita Porque não deve ser fácil jogar não Isso aqui mano Tá ligado? Ó, aparentemente galera Descobri aqui Lendo no tutorialzinho Que antes de eu ter instalado Eu precisava ter o Half-Life né Pra quem não sabe galera O Half-Life é um jogo um pouco mais antigo Que é meio que como surgiu O Counter-Strike né Counter-Strike Originalmente era um mod De Half-Life Então pra gente jogar Essa primeira versão do Counter-Strike A gente vai ter que jogar Como se fosse um mod Desse Half-Life Tá bom galera Ó, instalamos aqui Esse tal de Half-Life E vamos de novo Instalar aquele outro Que a gente tinha baixado Que é o CS Beta Bora lá galera Ó, tem que abrir O Half-Life Abrimos Aqui ó E agora eu consigo escolher Aqui ó Counter-Strike Tá ligado Como se fosse um mod Change Game Beleza Erro maluco Aí galera Já achou aqui ó Custom Já achou O Counter-Strike Multiplayer Beleza Lan Create Vamos criar uma sozinha né galera Impossível jogar isso aqui online Ó os mapas que da hora Como que tá escrito ó CS Assault CS Desert Mansion Siege Mano, esse mapa existe até hoje galera É super bonito Um mapa muito da hora É de CSGO É, vamos nesse Assault Galera Consigo jogar Mas Panta tela preta Só tá com o som Dá uma olhada ó Sei lá que tá estourado Inclusive Mas ó Tiro Nossa tela preta Mas eu vou arrumar Relaxa Galera consegui Meu Deus Consegui Deu certo Eita poxa Mané Que isso Doutor Que estranho aqui Doutor feioso Mano galera Consegui Tá ligado Tipo ó Na minha tela do monitor Tá assim ó Tá tipo um quadrado só Mas Pro vídeo Na edição A gente vai Tentar uma Nação correta Deixa eu trocar aqui a luz Porque eu tava tentando Galera Há muito tempo Aí pronto Agora sim Setup Eu tava tentando Há muito tempo Galera Rodar Agora rodou Ufa Certinho Mas o som tá um pouco Bugado Não sei porquê Agora tá sem som Antes não aparecia Agora Que isso Mané Que isso Mané Que munição Quero comprar Mano Quero comprar Isso aqui Sei lá Não sei Mano O que tem que fazer Sério mesmo Tem bot aqui Esquisito pra caramba De altura Eu vou Tentar abrir de novo Aqui Já volto Aí ó De novo Aqui o menuzinho Que nem eu mostrei Pra vocês Vamos em configuração Ver se dá pra mexer Um pouco Aqui Áudio Vamos ver áudio Game sound Tá bom já Vamos ativar Esses outros negócios Que eu nem sei Que é Sei lá Em vídeo Tá Vídeo Modes Aqui eu coloquei A resolução Tipo maior Que tinha Eu acho Que só vem 4x3 Galera Antigamente Os monitores eram Quadrados De tubão Eu acho Por isso que só Tem resolução De 4x3 Aqui ó Isso é tudo 4x3 Mano Tá bom Não vamos mexer Muito não E vamos aqui Criar outra sala Vamos colocar Esse siege aqui Que eu já ouvi falar Pelo menos Galera Só dá pra andar no W Tio Muito esquisito Eu devia ter mexido Nas binds Naquela hora Mas não tem problema não Olha os sons E aí tiozinho Parece uma prisão Olha o console Isso aqui é o console Isso aqui é o console Não acredito Galera Isso daqui É o console Mano do céu Com o negócio Counter strike Velho Vamos ver se tem Comando aqui ó Clear Ó é o console Isso aqui mano Não sei Deixa eu dar um bot Otherline ADD Pra ver se Não existe esse comando Ó galera Mudar de time Vamos pro time de CT Nossa Aqui que tá pitando Velho Ok let's go USP Vamos ver se dá pra comprar Arma aqui galera Ai meu Deus Rifle M4 3000 Acho que eu não tenho dinheiro Eu tenho que fazer dinheiro Ganhando os rounds Tá ligado galera Coloquei o mapa prison Agora ó Obviamente eu nasço aqui Em uma prisão Aparentemente Olha só Que doideira Meu Deus Baixei o plugin Pra colocar bot Mas não deu certo Não sei como faz Velho É louco Vou pro outro mapa Vamos colocar esse desert Pra ver Ó esse aqui Pelo menos no nosso preso Ó bonitinho até esse hein Só que galera Vou deixar rodando aí agora Uma evolução Dessa versão que eu tô jogando Pra famosíssima 1.6 Então eu tô na beta 1.0 E olha a diferença Que tem dessa daqui Lá pra 1.6 Então o tanto que mudou Tá ligado Pra evoluir mano Ai 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 Que isso mano Olha a fogueira Que me matou Tio Sai louco Ó corda Mano Eu vou ficar só desbravando o mapa Esse aqui eu não sei se é de refém Mano Que bizarro Que CS A BR4 Desenvolvedores do CS Será Casal Mano Easter egg E esses refém aqui Ó aqui mano Deve ter algum significado Por trás desses bonequinhos aqui Que tem um easter egg até hoje Que eu tô ligado No CS atual Mano Bonequinho verde lá Num mapa novo Então ó Toma Toma E toma Mas tá os refém A única coisa galera Que tem que fazer Sério Vou dar um desconect aqui E vamos ver o outro mapa Aqui que tem ainda Extração maluca de trem Eu acho que eu já joguei Isso aqui no 1.6 Esse mapa aqui Nossa eu pulei Olha os membros ali E outro mapa que tem padrão Aqui galera No menuzinho Eu acho que é esse mention Também dei uma pesquisada E tem como baixar mais mapa Pra pôr Mas aí eu já não manjo muito Oxe esse aqui Nasce na biblioteca Eita cara bizarro Do caramba aqui Tio Ó piscininha Queria ele na piscininha Mas não tô conseguindo abrir a porta Vai matar o refém aqui de novo Porque é a única coisa Que tem pra tirar Coitado Eu procurei bastante na internet Como conseguir colocar bot E mano Não encontrei porcaria nenhuma Tá ligado O que que aparece Só pra 1.6 CS 1.6 Tem um negócio que chama Podbot Que eu até baixei mano Dá uma olhada como é esse aqui É tipo um plugin que você põe E aí dá pra jogar com bot Aí você pode mexer no nome dos bot Ó Um bagulho doido Tipo Mas eu não consegui dar certo não Quando eu instalei Entre aspas Essa versão aqui Que funcionava no 1.5 O jogo parou de funcionar Então eu tive que remover Aí depois eu consegui jogar de novo Só que só sem bot O ideal seria tipo Criar um servidor dedicado E outras pessoas jogarem comigo Mas mano Qual a chance né Consegui jogar a primeira Versão lançada Do Counter Strike É a primeiríssima de todas Primeira, primeira, primeira Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Muito da hora Comenta aí outras versões de jogo Pra eu jogar Quem sabe eu trago aí Vamos um afundo aí na net Pra trazer conteúdo pra vocês Tamo junto Valeu pra quem assistiu até o final É nóis E fui Tchau 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 Tchau